Estamos aqui com a Marina Senão da Belo Tour. Ó, Minas Gerais, quem conheça, quem quiser conhecer Minas Gerais, tem que conhecer Belo Horizonte. Fala pra gente um pouquinho dessa cidade maravilhosa, capital de Minas Gerais. Então, Belo Horizonte é uma cidade surpreendente. A gente trouxe pra Bave agora a apresentação da nossa gastronomia e do carnaval, porque a gente tá juntando exatamente o que é tradicional e o que é novo. Então, a gastronomia que vem de toda a história do estado, né, Belo Horizonte, é a síntese. É o estado que tem mais bares no Brasil, né? A cidade que tem mais bares no mundo. No mundo. A gente saiu no New York Times como a cidade que tem mais bares por habitante e por metro quadrado. Então, de fato, a gente é a capital dos bares. A galera bebe bem lá, né? Claro, a gente brinca que como tem mar, tem bar. É. E fala pra gente aí da questão que você falou da nova Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte é uma cidade surpreendente, uma cidade nova, super jovem, tá se renovando cada vez mais. E a gastronomia tá fazendo com que a gente escolha, né, e reconheça outros espaços da cidade. E o carnaval tá sendo resgatado há pouco mais de 10 anos. Então, agora... O carnaval é Belo Horizonte. O carnaval não é só Rio, agora não é só São Paulo, agora também é... Belo Horizonte. Belo Horizonte, sem contar da Bahia, né? São os quatro polos aí do carnaval. Nós estamos entre os cinco melhores carnavais do Brasil. Fomos considerados o carnaval mais seguro, né, e o mais diverso também. Então, realmente, Belo Horizonte é uma cidade acolhedora, como todo bom mineiro belo-horizontino. Nós somos muito hospitaleiros, muito acolhedores. E o carnaval tem mostrado isso. Então, é um carnaval que você mistura a festa de rua, né, com vários blocos circulando na cidade inteira. E boa comida também pra poder acompanhar. É uma delícia, né? Eu conheço o carnaval do interior de Minas, Tiradentes, aquelas cidades históricas de ouro preto. Agora, é bom saber que Belo Horizonte também tá na rota aí dos cinco melhores carnavais do Brasil. Exatamente. E aí a gente veio pra Bahia mostrar essa cidade criativa pela gastronomia. E a cidade onde os serviços e a economia criativa estão reverberando. Então, a música, a literatura, o design, o audiovisual. E aí, tudo reverberando no carnaval também, no ano que vem. Então, deixa um recado aí pra quem quer conhecer Belo Horizonte. Não precisa nem falar das rotas de avião, que pra Belo Horizonte é igual se fossem daqui pra São Paulo, ou de qualquer lugar do Brasil, pra Brasília. É bom os aeroportos lá. Fala pra gente das atratividades aí das pessoas que querem ir pra Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte tá super conectado. A gente tem um dos melhores aeroportos do mundo. Então, realmente, vir a Belo Horizonte é conhecer tudo. É conhecer a gastronomia, é conhecer a arte, é conhecer o design, é conhecer a compulha, patrimônio da humanidade também. E aí, curtir muitas festas também, né? Comendo bem, vivendo bem, vivenciando bem. E participando de uma cidade que tá sempre viva e vibrante. Então, vem pra BH. Muito obrigado. Última hora. Obrigado.